Vamos falar aqui ó, bom dia pra você, vamos embora falar de esporte, falar do campeonato goiano, goianão, tigrão, Vila Nova bateu, morrinhos no Oba e segue na vice-liderança e até o atacante Fernandão desencantou, rapaz, olha ele dando assistência ali, a bola sobrou e é gol do Vila, Igor Bolt fez o primeiro logo aos 7 minutos de jogo, ei Fernandão, o povo cobrou, você fez, olha que jogada bonita rapaz, a assistência, o Igor Bolt devolveu a bola, o Luciano Naninho que tinha tocado no Igor Bolt, pegou de primeiro e colocou na rede, gol bonito, jogada dos dois aí ó, Igor Bolt e Naninho, olha o gol do homem aí ó, saiu finalmente, aleluia, o gol do Fernandão, é o primeiro, olha ele fez coraçãozinho, é o atacante do amor no Vila, finalmente desencantou e deu rata na saída o Morrinhos né, no primeiro gol, 3 a 0 pro Vila, Vila segue lá em cima, na vice-liderança, daqui a pouquinho tem a classificação e o Tigrão volta a jogar na segunda-feira, só segunda-feira e é clássico hein, Vila Nova e Goiânia, 7 e meia da noite, segunda-feira, lá no Onésio Brasileiro, Alvarenga, eu tô aqui só pra ver o gol do Fernandão de novo ó.